Hoje eu tô aqui pra desafiar 10 fãs do Tower of Hell. Nós vamos fazer uma corrida e quem chegar lá no topo tem que ativar. Não vai estar valendo mola, nem efeito nenhum que possa ajudar a passar. Assim o tempo terminar, quem não conseguir passar a partida vai ser eliminado. E tem mais um desafio pra próxima rodada que é o seguinte. A próxima rodada a gente vai aumentar de fase. Então a gente vai começar com um pouquinho as fases aqui no Tower. E conforme o povo for sendo eliminado, a gente for passando, eu vou aumentando de fase. Até a gente chegar no final pra ver quem vai ganhar mil Robux, isso mesmo. Então já deixa o seu like e bora lá. Bora lá então, gente. Um, dois, três e... Valendo! Ai meu Deus, gente. Bora, 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 bora. Gente do céu, esse vídeo aqui tá um perrengue. Pra quem tá assistindo, vocês acham que essa é a primeira partida. Mas não, gente. Tá difícil aqui. O áudio estragou, já aconteceu um monte de perrengue. Mas enfim, eu falei no início do vídeo que ia ser só 10 inscritos, né? Mas eu tive que chamar mais gente porque tava acontecendo o seguinte. Gente, como tinha pouco, tava passando tipo duas, uma pessoa, tava chegando no final. E aí não ia ter graça a gente continuar as outras rodadas só com tipo uma pessoa, legal? São vários inscritos passarem na primeira e poucos serem eliminados. Então vamos ver se agora o pessoal vai conseguir passar. Ai meu Deus, gente. Cadê o negocinho? Nossa, quase que eu caí. Gente, o David, ele disse que é pro. Vamos ver se ele é pro mesmo. Olha, eu acho que eu não vou ativar porque senão vai ficar muito injusto, né? Tipo, eu tô participando da corrida, mas ao mesmo tempo eu não tô. Se eu morrer, eu vou continuar passando nas próximas pra acompanhar os inscritos que estão na competição, né? Enfim, vamos lá. A Manu e o David já vão ativar. Bora, galera. Meu Deus do céu. E o tempo vai acelerar, hein? Tem mais uma chegando aqui. Tomara que ela não caia. Vai lá. Gente, ó, quando a pessoa chegar aqui em cima já tava lendo como tivesse chegado. Então mesmo que alguém chegue aqui e não ative, já tava lendo, entendeu? Ai meu Deus, gente, que nervoso. Ó, chegou a Mari, ó. Deixa eu decorar bem quem tá participando aqui. Manu, Mari, David. Deixa eu ver. Será que tem mais alguém chegando? Tem uma pessoa ali. Ah, caiu. Ixi, gente, será que vai vir mais alguém? Ó, tem a Leite que tá ali na preta. Ah, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Agora nós vamos aumentar uma fase. E vamos ver no que vai dar, galera. Bora lá. Um, dois, três e já. Bora lá, gente. Eu espero que o outro inscrito não venha. Porque assim, eu tive que explicar pra eles que quem não passasse ia ter que ficar aqui sem tentar passar. Eu acho que a única que tá passando aqui é a pandinha, gente. Mas tudo bem que eu já decorei aqui quem tava comigo ou não. Então se a pessoa passar, eu não vou considerar como se estivesse na partida, gente. Porque senão fica injusto pro pessoal que não tá passando, né? Afinal, tá valendo Robux e a gente não quer dar Robux pra quem não cumpriu as regras, ok? Então é questão de todo mundo aqui fazer certinho. Bora lá, galera. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Eu não sei por que eu tô nervosa, sendo que se eu morrer, eu não vai acontecer nada comigo. Mas eu fico nervosa a gente passar assim. E se eu ver o tempo acabando, meu Deus do céu. Gente, essa aqui não tá lá na corrida, não. Ó, que eu sei a Mari tinha passado, se eu não me engano. Só que vai ser injusto se quem não participou ativar o tempo. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, que eu estou de olho aqui em todos. Ai, meu Deus. Tem que cuidar com esse negócio nas quais que eu encostei. Meu Deus. Vamos lá, tamo na roxinha já. Olha, eu não tô achando isso aqui tão difícil, mas ela tá com cinco fases. Porque aumentou mais uma, né? Pra que lado que eu vou? Pra cá, né? Nossa, gente. Gente, eu fiquei tão noob no Tower de tanto tempo que eu fiquei sem jogar. Se bem que eu tô passando aqui de boa até. Mas tem umas fases aí que eu não consigo passar. Principalmente as novas, que tem uns negócios de vento. Gente, que fase difícil aquelas. Eu acho muito difícil. Olha, o David tá vindo. Essa aqui é a Celeste. Ela passou na última. Então eu acho que ela já vai chegar aqui também, gente. Boa. Então eu acho que ela vai ser a primeira a ativar. Meu Deus do céu. Olha, ela e o David eu acho que já se garantem pra próxima, hein? Pra próxima rodada. Vamos ver. Gente, não. Mentira. A Celeste, ela foi tentar pular direto ali. Ela caiu. Mano, tadinha. E o David? Cadê? Gente, só falta o David cair também. Imagina, só eu passo, galera. Meu Deus. Vai lá, David. Tô confiando no teu potencial. E o David chegou, galera. Será que ele já vai ativar? Vai lá ativar, David. Ixi, gente. Será que só o David vai passar? Bom, vamos considerar, então. Eu tô pensando em considerar quem passou mais ali, ó. Pelo negocinho. Seria a Mari e a Celeste. Mas vamos ver, porque senão não tem graça. Só eu e o David também, né, galera? Gente, tô muito nervosa por elas. A Celeste conseguiu voltar aqui. Meu Deus, Celeste pelo outro lado. Gente, que nervoso. O tempo tá passando muito rápido. A Mari chegou aqui na roxinha também. Será que as duas vão conseguir? Ai, meu Deus. Bom, meninas e mulheres. Somos amigas. Somos mulheres. Gente do céu. Se eu tivesse ali, eu já teria caído de nervoso, entendeu? Eu tô torcendo pras duas. Eu acho que dessas só vai ser eliminada a Manu, se eu não me engano. Ela tava passando, mas ela caiu, gente. Porque eu tô de olho aqui. Vem, meninas. Ó, se elas chegarem aqui, tá valendo. Bora lá? Ativa lá, galera. Aê, mas já passaram, gente. Já encostaram aqui. Então, ó. Próxima rodada é David, Mari e Celeste. Aê, gente. E agora vamos aumentar mais uma fase. Pra quem vocês estão torcendo? Bora lá de novo. Um, dois, três e... Valendo. E pros outros inscritos que foram eliminados aqui, galera, vai ter uma surpresa pra eles. Que eu vou revelar daqui a pouco, tanto pra vocês, quanto pra eles. Então, bora lá. Eu falei pra eles aguardarem aqui. Quem será que vai levar os mil Robux, hein? Gente, o David tá ali na frente já. O David é bom. O David tá mais pró que eu. Não sei o que que tá acontecendo. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Eu costumava ser conhecida como a Pro do Tower. Hoje em dia eu sou conhecida como a Nubacha. Aquelas, né? A gente não é pra tanto, eu acho. Ai, eu odeio essa fase, gente. Eu odeio essa fase. Nossa. Essa fase aqui é triste. E agora o Tower. Ele tá do tamanho normal dele, que é seis fases, né? Então, vamos lá passar. Gente, vou ficar nervosa. Eu vou cair. Ai, essa fase é tão ruim, gente. Me dá um nervoso do negócio vindo ali. Ai, 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 meu Deus. Cai, gente. Ai, que ódio. Ai, eu tô na frente ali da corrida, gente. Eu perdi, nossa. Mas vamos lá. Vamos tentar passar. Ai, meu Deus. Eu tô com... Eu tô falando que eu tô no Baixa. Ó, o David e a Celeste estão lá na Rocha. Galera, será que eles vão conseguir passar? É uma boa pergunta, hein? A Mari tá aqui comigo. Eu e a Mari, a gente é a turma aqui de baixo. Porque tá complicado. A gente não saiu nem do início. Olha, o ruim é que se alguém ativar, eu já não passo mais nada porque eu fico nervosa. Vou ficar afobada por causa do tempo. Gente, essa fase roxa aqui me dá nos nervos, juro. Ela me dá muita agonia, mas vamos lá. Vamos lá, galera. Mulheres. Roxo roxado. Nossa, eu lembrei do roxo roxado agora. Não, Natasha vai dar tudo certo. Ele tem o seu tempo. E não tem no que se preocupar. Acho que aqui já não pega mais. É, eu não sei por que eu fiquei preocupada aqui. Uau! Nossa, me arrisquei aqui, hein? Olha, se ninguém mais passar, né? Se só passar o David e eu, o David meio que ganhou. Mas a gente vai ter as nossas surpresinhas aqui, né? Então, vamos lá ver. Ai, meu Deus, gente. Pular nesse bloco aqui é sempre um desespero. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu acho que ele tá chegando, hein? Eu acho que passar dele eu merecia ganhar mil robux, gente. Vocês acham que não? Aqui, passei. O que faz é essa? Ai, essa fase é muito de boa, gente. E os inscritos lá cantando Blackpink no chat. É sobre isso? Nossa, quase que eu caí. Quase que eu me joguei, gente. Foi quase. Essa foi quase. Eu senti a minha morte ali. Mas deu tudo certo. Nossa, tem duas fases. Ai, é que agora tem mais uma, né? Ai, gente. Não curto isso aqui muito, não. Mas não acho impossível também, eu acho. Eu só acho que eu não acho possível. Não sei. Para de ser doida! Ai, meu Deus. Gente, isso aqui me dá um pouco de aflição também. Porque ele vai aparecendo muito rápido. E agora? Pra onde eu vou? Ai! Será que eu fui para o lado errado? Oxi! O que aconteceu ali? Pera, não era para ter mais um bloco aparecendo? Ou eu mosquei? Eu acho que eu mosquei, gente. Deixa eu analisar isso aqui. Ou dava para pular direto? Tá, pelo visto dava, gente. Então vamos esperar de novo aqui para eu ir. Ok. Vamos lá. Nossa, se eu cair aqui, eu vou ser muito triste. Ai, eu esqueci que eu não posso falar essas suposições que sempre acontecem comigo. Ai, meu Deus. David chegou, galera. David, eu acho que já garantiu seus mil Robux. Uou, passei. Eu quero meu Robux também. E a resposta para você? Não. Ai, socorro, socorro, socorro. Gente, nunca joguei essa fase aqui. Juro para vocês. Juro para vocês. Ok. Boa, boa, boa. Ih, cadê? Para cá, para cá. Tô falando que eu passei essa aqui, não. Ah, é. Passei. Ó, vou esperar ver o tempo acabar. Vai que a Mari consegue passar. A gente, ela tá ali na verde. Vai que, né? É, gente, falta 15 segundos. A Mari e a Celeste tentaram passar ali da roxa, mas não conseguiram. Nossa, a Celeste chegou agora lá na verde. Mas temos um ganhador aqui que foi o David. David ganhou. Porém, como eu falei antes para vocês, nós vamos ter um desafio agora. Agora vai ser o seguinte, gente. 5 fases com invencibilidade. E os 3 primeiros inscritos que chegarem lá em cima vão estar ganhando 100 Robux do meu grupo. Só que o David não pode participar, claro. Então, bora lá. 1, 2, 3 e... Já! Ó, eu também não tô valendo, né? Eu já vou comprar tempo extra também, né? Porque são 5 fases, senão vai acabar muito rápido. Então, bora lá. Ah, eu já tinha me esquecido que tava com invencibilidade, mas bora lá. Quero ver quem vai ganhar os Robux. Porque assim, gente, eu quero dar Robux pra todo mundo aqui, pra quanto mais gente eu conseguir. Então, vamos lá. Eu não quero ver ninguém triste. E se vocês quiserem mais desafios como este aqui no canal, em outros jogos, comenta aí ideias. Natasha, tipo, faz um desafio no Murder com os inscritos, que eu vou tá fazendo com vocês, pra gente poder doar Robux pra vocês e tudo mais, e pra fazer vários vídeos legais. Então, se você tiver alguma sugestão de desafio, assim, que possa envolver inscritos e que seja valendo Robux, comenta aí no vídeo. Vamos lá passar. Gente, eu já tô chegando. Como assim? Tá muito fácil. Está extremamente fácil. É só fazer aqui, ó. Quem não chegar, deu bobeira, hein? Quem não chegar, deu bobeira. Eu não vou falar nada. Ai, gente, eu fui falar demais, eu acho, né? Poxa, eu queria estar lá em cima pra acompanhar quem chegou. Ai, que ódio. Não. Ok, mas vamos lá, porque eu não desisto também. Gente, essas duas aqui eu acho bem de boa. Nossa, o Gabriel caiu de uma fora. Ele deslizou ali no negocinho, gente. Meu Deus. Nossa, o inscrito também caiu de bobeira. Gente, ele tava lá em cima. Ai, eu ia fazer um negócio que eu fazia antigamente, mas eu acho que é melhor eu não me arriscar também. Será que o pessoal não tá passando da preta? Porque, assim, ó, a rosa tá bem fácil e as outras também. Eu acho que é mais essa preta que é mais difícil de dar o último pulo ali. Gente, eu tô vendo muita fase antiga do Tower. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vendo muita fase nova. Tá, foi onde que eu morri de bobeira? Foi aqui, não foi? Gente, eu fui falar, morri, né? Ó, gente. Eu acho que a Celeste tá chegando, hein? Será que a Celeste vai conseguir 100 Robux, pelo menos? Eu tô confiante na Celeste. Quase que eu chamei ela de Salete. A Celeste rima com Salete, né, gente? Vocês não acham? Aê, cheguei. Vamos ver. Quem que vai chegar agora? É o momento da corrida. Ai, eu esqueci que tá com escudo, né? Gente, eu tinha me esquecido, eu tava pulando. Vai, Celeste, tá com escudo. Gente, a Gigi tá chegando, hein? Pode passar que não morre. Gente, elas não tão passando. Eita, a Celeste caiu. Não. Gente, lá vem a Pandinha também, hein? Será que a Pandinha vai conseguir? Gente, nossa, eu tô com toda a Gigi. Nossa, caiu também. Gente do céu, e agora? Gente, a Mari tá chegando. Meu Deus, a Mari chegou. Eba, gente, uma das primeiras. O pessoal tá morrendo muito aqui nessa vermelha. Ó o David ali, gente, passando. O David não tá valendo, né? Se ele chegar aqui, ele só passou por passar. Gente, a Niki tá vindo lá. Eu tava aqui só assistindo, e muita gente chegava aqui e caía, gente. Eu fiquei com muita dó. Ó, tipo aquela menininha lá de Natal, é a quarta vez que ela tá aqui. Gente, eu tô torcendo. Também é que elas consigam, ó. Dá bem certinho três ganhadores. Vai lá, gente. Tem tempo ainda. Depois eu vou anotar aqui, e eu vou dar os robuxes pras inscritas, galera. Se elas estiverem no meu grupo. A Mari, acho que ela tá. Lá vem a Marial, Maria. Aê! Mais uma que garantiu. Ih, será que vai ter mais algum, gente? Eu vou esperar aqui pra ver. Gente, a Nami tá vindo. Por favor, consegue, consegue. Vai conseguir? Aê! Temos os três ganhadores, gente. Nossa, nos últimos dois minutos, galera. Gente, eu tirei print já aqui do nick delas. Só que se alguma delas não tiver entrado, elas têm que entrar. E demora uma semana, mais ou menos, pra eu conseguir dar os robuxes, gente. Enfim. Pessoal, eu já estou aqui, então. A única que não tá no meu grupo é a Nami. Então, eu não vou conseguir pagar pra ela agora. Mas assim que ela entrar, eu já vou dar os robuxes. Então, o David ganhou mil. A Mari ganhou cem. A Maria, ou Maria, ganhou cem também. Prontinho, gente. Estão pagos aqui. Só falta verificar, né? Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Ou se inscrever aqui no canal quando for comprar robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.